Atividades manuais como bordar, tricotar e estar em contato com o cultivo de plantas podem mudar a vida de quem já não encontra mais sentido para a existência. A Oficina Verde, promovida pela Casa 4, é um projeto terapêutico voltado para os pacientes atendidos pela Unidade de Referência de Apoio à Saúde Mental da UFPR. A Oficina Verde, ela consiste em trabalhos de horta, estufa, pomar e jardim. A princípio nós estamos trabalhando com coquedamas, que é um método de plantio que não utiliza vasos. A ideia surgiu para que os funcionários e servidores, até alunos mesmo da universidade, eles tivessem um outro tipo de tratamento, que na verdade a nova psiquiatria, ela consiste em não só consultas e renovação de receitas, mas que a gente possa trabalhar com artesanatos e também com plantas. O projeto atende servidores e funcionários da universidade e tem por objetivo propor um novo modelo de cuidado em saúde mental, no qual as pessoas são acolhidas e envolvidas em projetos sociais, culturais e de trabalho, a partir do contato com a natureza e de uma metodologia participativa em que todos aprendem em conjunto. Para mim tem sido muito gratificante, tem sido muito bom participar todas as sextas-feiras pela manhã, a gente se encontra aqui, eu comecei desde o início, então para mim tem sido uma terapia e um aprendizado também, junto com as demais. Tem sido um processo bom porque a gente trabalha unidade uma com as outras, a gente partilha, né, desde o pão, desde o café, cada uma traz um prato, um doce, né, e a gente toma o nosso café e depois a gente vai fazer as terapias. Está sendo ótimo, Ana, está sendo ótimo por causa que eu, tanto o meu emocional fora do trabalho, como dentro do trabalho estava muito abalado, sabe, estava passando por uma situação bem difícil, que eu estou na época de me aposentar e a tristeza de saber o que você enfrenta lá fora depois de 40 anos de serviço. E esse projeto, ó, vale a pena, muito a pena. E a experiência que eu tenho, assim, que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para mim vir participar do projeto. A interação entre os participantes das oficinas, a ocupação útil do tempo e a valorização pessoal também são eixos que compõem o projeto e auxiliam no processo de reinserção social, recuperação do amor próprio e de amparo aos integrantes do grupo. É muito bom porque aqui a socialização entre as colegas, mesmo do Hospital de Clínicas, né, e da Universidade Federal no geral que estão participando do projeto, está sendo, assim, um ganho enorme, assim, porque tem muitas que quando chegaram aqui nem sorriam, estavam muito entristecidas, né, com as suas dores, agora chegam aqui, conversam, sorriam, participam de tudo. Está sendo, assim, maravilhoso. Isso também é terapia, né, e para a gente sair daquela mesmice de só ficar tomando medicamentos, participando de sessões com psicólogo, eu acho que isso, assim, está sendo extremamente enriquecedor para todas as colegas. e eu tenho visto, assim, que todo mundo está se recuperando de uma maneira maravilhosa.